Estamos de volta e vamos direto chamar o nosso parceiro Rui Brandos Reis, que vai falar agora sobre a previsão do tempo para a próxima semana aqui na nossa região. Confira! Uma massa diapolar chega a partir de segunda-feira, causando declínio acentuado das temperaturas, principalmente nas regiões do Triângulo Oeste e Sul do Estado. Há possibilidade de geadas nas madrugadas de terça e quarta-feira no sul de Minas e também em alguns municípios da região oeste, entre Guaxupé, Passos, Varginha, São Lourenço, Poço de Caldas, temperaturas aí próximas de zero leão. E as temperaturas vão permanecer baixas até a quinta-feira. A partir de quinta-feira a massa diapolar perde intensidade, mas no decorrer da semana ela avança também para as regiões norte e nordeste do Estado. A circulação marítima vai trazer muita nebulosidade para os válidos do Jequichonha, Mocuri e Rio Doce. Possibilidade de chubiscos a partir de terça-feira no válido do Jequichonha. O produtor rural deve ficar atento aos locais de descarte dos materiais usados na vacinação contra a febre fitosa. O repórter Saulo Bernardo tem os detalhes para a gente agora sobre esses pontos de coleta em Governador Valadares. Saulo. Sobre a campanha Vacinação Sem Resíduos, a gente vai conversar agora com o Tiago Lemos, que é o gerente aqui do Armazém da Cooperativa, e também o Marcelo Aquino, que é fiscal do IMA, fiscal regional, né Marcelo, aqui em Governador Valadares. Mas primeiro com o Tiago. Tiago, bom dia. O Armazém, então, é um dos pontos de arrecadação desses resíduos, né? Isso aí. Um bom dia a todos aí, aos amigos produtores rurais. O Armazém da Cooperativa é um ponto de coleta dos resíduos, e a Cooperativa acha super importante participar desse projeto, que é cuidar do meio ambiente, né? Ajudar nessa campanha. Esse projeto começou no ano passado, né? Já tem um ano. De lá pra cá, já dá pra você fazer um balanço, assim? Sim, já tem um ano que tá funcionando, e a cada campanha a gente vai reforçando e melhorando aí esse projeto. Os produtores têm aderido e têm trazido as embalagens para o posto de coleta, que é aqui o Armazém. A gente viu ali fora, inclusive aparece nas imagens aí, esse ponto de coleta. O pessoal já tá consciente, então? O pessoal tá consciente, mas a cada ano e a cada campanha de vacinação, a gente procura conscientizar ainda mais. divulgando na televisão, nas redes sociais, né? Conscientizando mais o produtor rural, os nossos cooperados, a participar e aderir à campanha. Agora o Marcelo Aquino, que é o fiscal do IMA, né, Marcelo? Essa campanha é bastante importante para a região, igual a gente estava conversando. Governador Valadares, através da vacinação, a região não registra mais casos de febre afitosa. Sim, desde 1995, nós não temos foco de febre afitosa na nossa região. E contamos com a colaboração, novamente, dos produtores para que vacinem o seu rebanho, né? Nessa etapa agora, todos os animais devem ser vacinados, mamando ao caldo canto. E que também agora entreguem os frascos de vacina contra a febre afitosa e contra a raiva dos herbívoros também. Que deixem nos pontos de coleta a parceria do IMA com a cooperativa agropecuária, a FIENG e o Lions Club de Valadares. Todos juntos em prol do meio ambiente, né? Então, em vez do produtor queimar esse produto, essas embalagens com resíduos químicos, enterrar no solo ou quem sabe jogar algum recurso hídrico, que ele então devolva essas embalagens que serão entregues para a incineração em forno apropriado, melhorando assim a qualidade do nosso meio ambiente. Quais são os pontos de coleta? Armazém da cooperativa agropecuária, a União Ruralista Rio Doce, o Sindicato Rural e o próprio IMA, onde nós temos lá a bombona para recolhimento. O produtor rural, pensar, tem algum prazo? Não tem. Esse prazo fica estendido o ano inteiro, né? Sim, o prazo é estendido o ano inteiro. Então, o produtor rural, em maio, ele pode vacinar o seu rebanho, trazer esses frascos. Em novembro tem a segunda etapa, em maio até 24 meses. Então, ele tem o ano inteiro para poder trazer esses frascos e entregar no ponto de recebimento. Ok. Obrigado pelas informações, Marcelo. Tiago, obrigado pela participação aqui no Alterosa Rural. Saulo Bernardo, de Governador Valadares. Obrigado, Saulo. Agora vamos saber os cursos profissionalizantes que são disponíveis nos sindicatos rurais da nossa região. Papel e caneta na mão e anota aí. Curso de trabalho artesanal na pasteurização do leite, de segunda a sexta, em Governador Valadares. Nos mesmos dias, mas em Caratinga, curso de jardineiro. Também de segunda a sexta, em Belo Oriente, curso de artesanato em tecido. De segunda a quinta, em Itueta, curso de defumador de carne de frango. Em Apim, de segunda a quarta, curso de operador e manutenção de motosserra. Na terça e quarta-feira, em Ataleia, curso de roçadeira. Na quarta e quinta, em Itueta, curso de beneficiamento de frutas. De quinta até sábado, em Carlos Chagas, curso de recuperação e proteção de nascentes. Gostou de algum curso? Então procure o Sindicato Rural da sua cidade. Os interessados, como eu disse aí, é só procurar o Sindicato Rural aí da sua cidade. E depois do intervalo, nós vamos falar sobre um programa da Fundação Renova que quer estimular os produtores rurais com projetos ambientais. É daqui a pouquinho e eu te espero. Legenda Adriana Zanotto